Hoje a gente vai aprender a fazer a preparação desse guarda-roupa. Guarda-roupa com três portas de correr, com espelho nas três portas. É fácil, Otacílio? Pra mim é bem fácil e pra vocês também vai ser fácil, porque vocês vão pegar as manhas de fazer uma preparação pra poder vir à montagem. Vai ter o vídeo somente da preparação, logo após o vídeo só da montagem. Sempre a gente começa uma montagem pela preparação. Por quê? Eu preciso preparar esse guarda-roupa por inteiro pra poder iniciar na montagem. Então a gente prepara portas, gavetas, coloca cada ferragem em seu devido lugar. A gente vai aprender a montar esse guarda-roupa no dia de hoje e pegar algumas manhas de montagem. É claro que eu tô dentro da casa do cliente, tem momentos que eu não vou poder tá explicando pra vocês. Mas vai ficar o vídeo da imagem no passo a passo pra que vocês vejam e façam da mesma maneira. Já dá certo, você está conseguindo efetuar essa montagem. Iremos começar a preparação pela abertura das caixas, que é o mais importante na área da montagem. É saber onde vem a ferragem e saber preparar o produto antes da montagem. Eu vou tá usando esse martelinho e irei tá usando somente essa parafusadeira. Vamos começar? Essa parafusadeira ela é boa, ela tá com dois níveis de bateria. Vamos ver se eu consigo montar utilizando somente esses dois níveis. Se eu ver que baixou para um nível, eu coloco ela nesse carregador já. Essa primeira caixa já foi aberta. Ela vem a base superior, aqui os rodapé do guarda-roupa. Essa parte aqui que é bem interessante, vem marcação de gaveta aqui, aqui e aqui também. Só que é pegadinha. Essa daqui a gente não vai utilizar pra colocar gaveta, vai em outro modelo de guarda-roupa. O que que acontece também? O manual explica direitinho. Se vocês prestar atenção, vai vir as corrediças nessa parte aqui. No caso, nessa lateral de fora. Olha só, ela é a lateral mais larga do que essa. As outras corrediças irão vir nessa maior aqui. Qual que é a maior? Essa daqui. A mais estreita, maior. Essa faz par com essa aqui. Essa pequena não faz par. Essa vai no outro modelo de guarda-roupa. Então vai vir nessa primeira caixa, essa parte, os acabamentos da lateral do guarda-roupa, do roda-forro, o trilho de cima e o trilho de baixo. Essa lateral, como saber que essa lateral, qual que é a parte de cima no começo e qual que é a parte de baixo? Para que que eu tenho que saber qual que é a parte de baixo e a parte de cima ainda na preparação? Eu preciso colocar esse plastiquinho ou na parte de cima ou na parte de baixo, no caso no rodapé. Então preciso saber onde que vai esse plastiquinho já de primeira na preparação. Então o rodapé desse guarda-roupa é esse, por ter essa furação para pegar a base reta para poder fazer a montagem e aqui do rodapé. Já na parte de cima só vai ter essas duas furações. Tanto nessa como nessa, por ser as duas laterais de fora. Olha só, segue aqui a mesma furação na parte de cima e na parte de baixo. Aqui já vem as prasteleiras, vai vir uma, duas na primeira caixa, que no caso é essa daqui. Uma e duas. Uma e duas. Uma e duas. Vamos lá. 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 da frente. Também coloquei os pezinhos na parte de baixo, igual no rodapé. Utilizei esse plastinho com esse parafuso aqui. Não vai errar. Esse parafuso. Esse aqui vai nesses plastinhos aqui. Correto? Nesses e naqueles que eu mostrei a vocês. Esse aqui é o acabamento que vai colado lá naquele plastinho e esse é o roda-forro. Esse é o trilho de cima e esse é o trilho de baixo. Esse trilho de cima também é parafusado com esse parafusinho aqui. Não com esse aqui. Se colocar esse as portas irão bater no parafusinho, acabar estragando aí a montagem de vocês. Vem as plastilheiras, aquelas na qual a gente estava olhando. Lá no manual também mostra a numeração, mas não tem numeração. Acredito eu que consegui passar bastante informações a vocês. Como eu falei no meio do vídeo, não esquece de se inscrever em nosso canal para poder acompanhar a montagem no passo a passo desse guarda-roupa. Por enquanto é só. Tchau, um forte abraço e até o próximo vídeo.